Nossa Casa Quando é embriagado Desde o dia em que você foi embora Quem viu nosso lar tempo atrás Vai chorar ao vê-lo agora Quem nos viu felizes da vida Vai ver hoje cigarro e bebida Eu, um triste homem que chora Nosso quarto vive fechado Desde o dia em que você partiu Nossa cama está arrumada Por que nela ninguém mais dormiu Eu durmo em qualquer lugar Na sarjeta da rua ou na mesa de um bar Mas só abrirei nosso quarto Se um dia você voltar Eu não quero que tenha piedade Ouvindo meu triste lamento Estou pedindo que volte Por amor e arrependimento Ao contrário ficarei sozinho Curtindo meus tristes momentos Se voltar, volte para ficar E não pra machucar Ainda mais o meu sentimento Nosso quarto vive fechado Desde o dia em que você partiu Nossa cama está arrumada Porque nela ninguém mais dormiu Eu durmo em qualquer lugar Na sarjeta da rua ou na mesa de um bar Mas só abrirei nosso quarto Se um dia você voltar Mas só abrirei nosso Se um dia você permanece Eu tenho chequein